Quando você, quando você, quando o seu corpo se acalma, é isso, você não tem mais medo, é isso, você perdeu o seu medo, sabe esse medinho assim, esse medinho que trava, esse medinho que paralisa a gente, esse medinho de que alguma coisa vai acontecer, alguma coisa ruim, sabe essa iminência do colapso, sabe como é, isso, isso, isso desaparece, isso sai, isso sai, você tá num lugar assim, numa clareza que você não tem mais que correr, você pode se mexer, você tem que fugir, entendeu? É, só que, só que você não tá vazio também, não, você não tá, você não tá fora do mundo, você não tá, não, você tá aqui, você tá aqui, todas as histórias, as suas histórias, as histórias que você viu e ouviu, elas todas, elas te atravessam, elas se recompõem dentro de você e tanto faz, se você realmente viveu aquilo tudo, você só pensou que viveu, entendeu? Você fica um, com tudo, assim, você, e aí, é, é uma sensação, é muito, é, é uma, é uma, é hum, é hum.